E aí melhores, tudo já é com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Edu, se você é novo aqui no canal já deixa aquele like, se inscreva e vamos comigo para mais uma caçada barra garimpada. Hoje a gente vai pegar aí um fliperama, outro fliperama vai entrar aqui. E antes de ir lá pegar esse fliperama, eu vou dar uma passadinha no correio, vou entregar aqui umas coisas que foram vendidas. Quero agradecer aí o Fábio e ao Edson que compraram algumas coisas aqui comigo. E lembrando a vocês também que tem algumas coisas ainda que estão à venda, tá? Tem alguns cartuchos de Super Nintendo, tem o Super Nintendo, Nintendo 64 e Neo Geo CD à venda, tá gente? Se você tiver interesse vai estar os links aí na descrição, beleza? Então bora comigo, vamos aí para mais essa aventura. Vou contar agora a história do fliperama, eu estava hoje cedo dando aquela pincelada lá na OLX e tal, aí acabei encontrando o anúncio desse rapaz aqui na minha cidade, desse fliperama. Só que ele está com alguns defeitos, tá? Ele está com alguns detalhes. Assim, o estado de conservação dele não está bom, pelas fotos aí que eu vou deixar vocês podem ver. Está muito sujo e também está muito... Aquela parte ali da MDF dele, né? Está muito desgastada, está muito feio. O estado de conservação não está muito bom. E ele também tem um problema, gente. O problema dele é que a imagem está muito ruim, está dando um chuvisco e tal. Vou deixar também aqui um trechinho da imagem dele para vocês verem. Bom, e esses problemas aí eu vou ver depois se tem conserto e tal. O valor que eu estou pagando nesse fliperama aí é de R$200,00, tá? Depois vocês deixem aí nos comentários, ver se saiu vantajoso ou não esse negócio, tá? Eu já estou quase chegando aqui na casa do rapaz. Vou ver se ele me ajuda a colocar o fliperama dentro da perua, tá? Pedir aquela ajuda básica. E vou levar ele para casa e a gente vê os detalhes dele melhor lá em casa, tá bom? E aí, rapaziada, eu já estou com ela aqui, ó. Olha a bichona aí, ó. Ela coube lá atrás. Os rapazes me ajudaram a colocar ela ali atrás, ó. Ainda bem que ela coube de uma maneira assim que não precisou ir para fora, né? Com a porta aberta. E eu acho que seria pior. Bom, e está aí, ó. O fliperama dentro da perua. O que me preocupa é esse pé dela aqui, ó. A parte de baixo dela está muito frágil. Pode até ver aqui que acabou saindo um pouquinho, né? Se desprendendo durante a viagem. Vou tentar tirar ela aqui sozinha sem danificar. Aqui é o pé dela. Um pé improvisado, né? Dá até medo de deixar ele nessa base. E após ele descarregado, tá? Ali é o meu fliperama. E aqui é o novo. Vou mostrar para vocês agora os detalhes aqui do interior dele, tá? O rapaz, ele tirou a caixa de som, né? Desculpa, o alto-falante. Estava lá em cima. Acho que não vai dar para ver, não. Então, ele deixou aqui embaixo. Não sei o motivo. Está aqui a parte do tubo, o playback e um monte de coisa ali. Fonte. Tudo originalzinho, tá vendo? E aqui, ó. Está o Neo Geo MVS, né? Isso aqui é um videogame, tá? Está o cartucho. Na hora que eu vi ali, ó. Super N em 1. Eu falei, cara, esse cartucho aqui, ele deve ser multijogos. Na hora que eu vi isso, eu tive a ideia de testar, né? Ver se era multijogos mesmo. E como você faz para ver o multijogos? Tem aqui o botão Start do controle 1, o botão Start do controle 2. Você aperta e segura os dois, tá? Pressionado. Com a máquina ligada, né? Aí ela vai vir um menu para você de opções. Para você escolher o jogo. Na hora que eu fiz isso, veio esse menu. Aí o cara percebeu lá. Aí eu fui e dei Start no mesmo jogo que estava, né? Que ele achou que era multijogos, né? Eu fui e dei Start no mesmo jogo. Eu falei, ah, deve ser tudo o mesmo jogo. Multijogos do mesmo jogo. Porque vai que o cara quer mais caro, né? Depois que vê que é um multijogo. Multijogos do mesmo jogo. Como vocês puderam ver aí, né? Tá faltando aqui o alto-falante que está lá atrás. A proteção também aqui do alto-falante. Tá faltando o vidro aqui. Mais pra frente eu vou ver se eu pego um vidro. Os controles dele estão funcionando, tá? Deu pra mim ver lá no teste que eu testei na casa do cara. Tá funcionando. Aqui embaixo aqui a gente tem um ficheiro, tá? É, veio sem chave. Veio sem chave, tá? O ficheiro. E aqui não está ligado o sistema de ficha, tá? Ele é aqui, ó. Pra dar ficha tem que ser aqui, ó. Nessa chave. Tá? Que é ligado aqui dentro. Tá um pouco sujo, né? Agora muito trabalho pra limpar tudo isso daqui e tentar restaurar o máximo. Eu vou fazer um vídeo, tá? Da restauração dele, que eu for fazendo. E vou postar aqui no canal, tá? E agora pra gente finalizar o vídeo, vamos ver aí quais jogos a gente tem aqui nesse cartucho de N-in-1. Bom, esse aqui já é o teste do cartucho, tá? Eu desliguei aqui as luzes pra gente poder enxergar legal o monitor do fliperama. Eu tava vendo um cartucho multijogos no Mercado Livre, cheguei a custar de 300 pra cima. Então eu acho que só o cartucho já deu pra valer a pena já a caçada, né? Também temos ali o Neo Geo original, né? O Neo Geo MVS. Coisas que agregam valor, né? E vamos lá, né? Fazer um teste aqui e ver os outros jogos que temos. Deixa eu abaixar aqui, ó. Pra gente ver o menu desse jogo, desse cartucho. A gente aperta e segura os dois starts aqui, ó. Olha lá, ó. Já temos aqui já um menu, tá? Vou colocar aqui mais pra frente pra gente ver os jogos que a gente tem aqui nesse cartucho. Temos então aqui, ó. 2002 Super. 2002 Magic 2. Neo Geo Cup 98. Metal Slug 6. Cider Kick 2. The King of Fighters 97 Super. The King of Fighters 10 anos. Unique 2. Double Dragon. Se a gente colocar aqui pro lado, tem mais jogos, ó. Aero Fighter 2. Ultimate 11. Street Hope. Bobber May. Nightmare. Zupapa. Puzzle Bubble. Puzzle Depom. É, são só esses jogos mesmo aqui, ó. Ele é 16 jogos em 1, tá, gente? Tá aqui embaixo aqui, ó. A gente pode ver. Cara, e tem uns joguinhos bons aqui, ó. Esse... Bom, essas The King aqui, eu não vou falar que elas são boas, porque elas são aquelas de especial cheio, né? Por exemplo, vamos ver aqui a 97. Essa 97 Super. Ixi, tá com problema. Mas eu acho que esse daqui é só tirando o cartucho e dando aquela limpada que resolve. Deixa eu tentar fazer isso agora. Bom, nada como uma boa e velha limpeza, né? No cartucho. Tá aí, ó. Funcionando perfeito. Essa daqui é a 97. Super. Ela já vem já com todos os personagens aqui chamados, né? E ele possuído, não podia escolher um contra, né? Lembra? Meu botão fraco aqui tá falhando um pouco. Vamos ver um pouquinho como que é essa 97 Super. Ela já vem com todos os especiais cheios, tá? Se você aperta Start, ó. O cara que já é pequeno, ó. Ele fica menor ainda. Olha lá. A guarda tava na BGS apelando pra caramba com esse bichinho aqui, ó. Tá aí, ó. Essa daqui que é a 97 Super. E esse aqui é o bonus pra vocês, ó. Um bugzinho aí do Shoe. Bug não, né? Um combo aqui do Shoe que serve só na 97. Serve só na 97, né? Serve só na 97. Se você quiser emendar o final com especial. Tá? Esse final com especial é só no 97. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui também. é que essa T-King é que essa T-King, ela é meio que pra maiores de 18 anos, né? Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Olha, presta atenção no golpe desses personagens. Prestou atenção? Agora a Mai. Olha a Mai. Olha a Mai. Da hora, né? Agora vamos testar outro jogo. Super Sidekicks. Pessoal aí mais nostálgico dos Superamas. Lembra desse futebol aqui, né? Era difícil ver as pessoas jogando, assim, aonde eu ia, né? Mas, às vezes, tinha uns carinhas que jogavam lá, cara, e outro entrava contra. E ficava aquela torcida, era muito bacana de se ver, né? Vou deixar aqui pra vocês verem como que é o jogo. Às vezes, tem alguém aí que não conhece esse jogo aqui, né? Antigamente, você podia escolher cara ou coroa, bola ou campo, né? Lembra do Internet na Supersteração? Que hoje em dia não tem mais isso, né? Olha o barulho dos caras tocando a bola. Tá! Tá aí, esse daí é o jogo. Deixa eu ver outro aqui. Metal Slug 6. Vamos ver qual que é esse Metal Slug aqui. O Metal Slug é sempre clássico, né? 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 Cara, e olha a trilha sonora. Puta, rock da hora. Eita, até essa bomba chegar lá em cima, a gente matou rápido. O Metal Slug é sempre clássico, né? O Metal Slug é sempre clássico, né? O Metal Slug é sempre clássico, né? Olha, tem um Aerofighter 2. Olha, tem um Aerofighter 2. Aqui de interessante também. Outro joguinho comedor de ficha. Esse Aerofighter 2 aqui, pelo menos nos fliperamas aqui onde eu morei, eu nunca vi em nenhum fliperama. Aí, ó. Joguinho muito bom, né? Total especial. Esse joguinho de navinha aqui, muito show de bola, cara. Eu jogava muito no Super Nintendo, né? Que era Sonic Wings ou Aerofighter, dependendo da região do cartucho que você pegou, né? Aerofighter era americano e Sonic Wings era japonês. Muito bom o jogo de navinha. Último jogo aqui, que eu acho muito legal ele, cara. Ele tem uma trilha sonora legal e é um joguinho bom pra você jogar quando você tá estressado. Que ele é bem relaxante. Até a música é pra você relaxar. Esse aqui, ó. Olha só a trilha sonora desse jogo. Que legal. Eu jogava na casa do Alex, esse aqui, na casa do meu colega. Aí ele consiste em você acertar essas cores ali, ó. Nas mesmas cores e vai caindo, ó. Você tem que limpar tudo, ó. Olha lá, ó. E tá vendo que a música tá bem suave, né? Conforme isso aqui, ó. Vai se aproximando, ó. Olha a música como fica... Como ela fica mais rápida, ó. Olha agora. Agora ela ficou mais suave, ó. Muito legal esse joguinho aqui, cara. Bom, no começo ele tem esse negócio aqui, né? Que vai te auxiliando a direção. Mas nas próximas telas não tem, entendeu? É só no comecinho mesmo, ó. Um joguinho muito maneiro esse daqui. Pronto. Nossa, é que aqui em cima, aqui na tela do meu monitor, tá zoado? Eu nem vi que aquilo ali era cor verde. Tem que passar um desmagnetizador aqui pra ver se melhora. Bom, meus amigos, então essa daqui foi a caçada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou ali me divertir um pouquinho com esse jogo e com as outras Tekind também, né? E a gente se vê nos próximos vídeos e próximas caçadas, tá? Esse fliperama aqui, eu vou tentar dar uma reformada ali nele, né? Vou tentar passar ele pra frente e ficar com o cartucho pra mim, hein? Gostei do cartucho. É bom ter um cartuchinho assim de multijogos pra gente conhecer jogos diferentes, né? Como esse daqui que eu não conhecia antes, acabei conhecendo e gostei pra caramba desse jogo. Beleza? Então, fiquem com Deus e até os próximos vídeos aí. Falou, galera!